Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês a receita dessa sobremesa de creme de tapioca com coco, muito cremosa, fica uma delícia com bastante coco. Você pode estar comendo ela quentinha ou gelada, muito cremosa, muito fácil de fazer, não precisa levar ao fogo. Ela rende bastante e é uma sobremesa que não tem quem não goste. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações e vamos para o vídeo. Em uma tigela eu vou começar colocando 800 ml de leite fervido. Eu acabo de ferver o leite bem quente mesmo e já coloco na minha tigela. Em seguida eu vou adicionar uma xícara de 240 ml de tapioca granulada. Agora eu vou mexer essa tapioca granulada bastante. Quanto mais você mexe nesse momento, mais a sua sobremesa vai ficar cremosa. Enquanto você vai mexendo, os grãozinhos de tapioca vai hidratando e eles vão crescendo. Depois de bem mexido, a gente vai adicionar uma caixinha de leite condensado e continua mexendo. Gente, nesse primeiro momento é bom mexer bastante, não ficar mexendo sempre, porque senão ela vai querer começar a empelotar. Então é bom mexer bem para ele ficar bem, a tapioca fica bem soltinha. Agora eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite e mexer novamente. Gente, não pode ter pressa para fazer essa sobremesa, é uma sobremesa rápida, mas tem que ficar ali mexendo, mexendo e não pode ter pressa. Coloquei também o meu leite de coco, é um vidrinho inteiro de leite de coco e coco ralado. Esse pacotinho de coco ralado que eu estou colocando é de 100 gramas, eu coloquei ele um pouco mais da metade. O restante eu vou pôr por cima, depois que a sobremesa já estiver pronta. Agora a gente vai mexer bem novamente. E enquanto ela dá uma esfriada, antes de levar para a geladeira, a cada 5 minutos eu venho ali e mexo, porque ela vai hidratando e vai crescendo. Então você vai mexendo ali para ela ficar bem cremosa e os grãozinhos bem soltinho. Antes de levar na geladeira eu esperei mais ou menos 20 minutos. E depois que eu levei na geladeira, eu deixei mais ou menos 1 hora e meia e já estava bem geladinho. E gente, olha que delícia que ficou a nossa sobremesa. Ficou muito cremosa e uma delícia com esse leite de coco e o coco, gente, fica maravilhosa. Essa é uma das melhores receitas de sobremesa que eu faço aqui em casa. E eu amo fazer ela porque é muito, muito fácil. Como vocês viram, é só ferver o leite e mexer todos os outros ingredientes. E é esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês estejam gostados. Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Façam essa receita maravilhosa na casa de vocês. Depois me deixe o feedback de vocês aí nos comentários para mim ler. Lembrando que eu deixo a receita completa na descrição do vídeo. E é isso pessoal, até a próxima! E aí E aí E aí Tchau, tchau.